Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma vídeo aula e hoje a gente vai mostrar uma das opções da câmera que é a gravação de vídeo. Então esta é a minha área de trabalho do tablet, normalmente ela aparece como ícone da câmera. Caso não esteja na área de trabalho posso localizá-lo lá no menu. Clicamos no menu e vou encontrar o mesmo ícone escrito câmera. Clica no ícone câmera e aqui já está a aparência da minha câmera. Normalmente já vai abrir no ícone da câmera que vai estar com tracinho azul embaixo da câmera aqui. Mudamos ele para a filmadora, clicando no ícone da filmadora. Feito isso a aparência é muito parecida da câmera, mas se pode perceber que a circunferência agora ficou vermelha. Isso significa que nós vamos utilizar a função câmera do meu tablet. O funcionamento é o mesmo da câmera, nós temos o zoom, posso utilizar o zoom, que é o mais e o menos. Temos duas câmeras também, a frontal e a traseira. O ícone está localizado do lado do mais e temos também a configuração da nossa câmera. Normalmente aqui pedimos para não alterar, que ela já vem sempre no modo automático. Então é melhor configuração para fazer minhas gravações de vídeo. Voltando aqui, para fazer uma gravação de vídeo é muito simples. Basta apenas eu clicar na circunferência vermelha e aguardar. Vou fazer um pequeno vídeo aqui só para demonstrar para vocês. Quando você clicar na circunferência vermelha, logo aparecerá no canto superior esquerdo o tempo da sua gravação. E também na circunferência vermelha vai aparecer um quadradinho branco, que é o stop da sua câmera. Feito isso então, vou parar minha gravação clicando no stop. Feita minha gravação, lá no canto superior direito vai aparecer o vídeo que eu fiz. Clicando nele, logo já vai aparecer a imagem do vídeo. Lembrando que esse ícone do play significa vídeo, diferente da imagem. Então sempre quando tiver esse ícone do play, significa que foi feita uma gravação de vídeo. Posso voltar pessoal. E é isso. Essa foi mais uma videoaula sobre o uso da câmera na gravação de vídeos. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. E aí E aí